Pessoal, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. O Cruzeiro julgou contra o Vasco hoje. Começou perdendo de 1 a 0, aonde, nesse momento, estávamos muito tristes por essa derrota parcial de 1 a 0 para o Vasco, porque eles fizeram um gol muito rápido. Mas, o Cruzeiro foi buscar e o Arthur Gomes conseguiu fazer o seu gol. Um gol bonito, dedicado até a sua esposa que está grávida. E o Cruzeiro ficou 1 a 1. Depois, no finalzinho ali, nos acréscimos do primeiro tempo, o Rossi colocou a mão na bola, pênalti, checado pelo VAR. E o Cruzeiro foi lá, o Bruno Rodrigues bateu e converteu 2 a 1. Fomos para o intervalo com a vantagem de um gol. Vira, virou. Mas, sabíamos que tínhamos todo o segundo tempo pela frente. 45 minutos é muita coisa para segurar um placar. E o Cruzeiro foi, então, voltando para o segundo tempo, praticamente com os mesmos jogadores. Mas, no decorrer da partida, o técnico do Vasco foi fazendo sua substituição uma a uma e colocando qualidade dentro de campo. E, todo mundo já estava sabendo da principal jogada do Vasco. O Vasco chega até ali, naquela linha de fundo, cabeceia ou chuta. E os atacantes que estão ali de frente, cabeceiam ou chuta para dentro do gol. Bem, o Maicon, que até esteve aqui no Cruzeiro, fez isso. Só que, o jogador estava impedido. E aí, não foi gol. Depois, o escanteio batido lá. E, novamente, fizeram novamente. Então, já era carta marcada. O jogador do Vasco foi lá, fez o voleio e jogou a bola para dentro. 2 a 2. E o Cruzeiro, melhorou? Bem, jogando da mesma forma que estava. Para quem está precisando de 3 pontos para se distanciar da zona da confusão, o Cruzeiro não estava lá grandes coisas, não. E colocou o Wesley. Colocou o Fernando Henrique. Que, para mim, até hoje, não justificou por que chegou no Cruzeiro. Eu não sei o porquê que o Grêmio fez tanta dificuldade da primeira vez. Se torcedor, ele poderia ter ficado lá. Para mim, não faz diferença nenhuma. Nem lá, nem cá. Fernando Henrique. Mas, o Wesley ficou fora do último jogo. Mas, o Paulo Otório achou necessário a presença dele dentro de campo. Aí, na coletiva, na entrevista, como foi a primeira, como foi a segunda, esse, sim, é um cara que tem que ficar na SAF. Esse consegue justificar qualquer coisa. Nenhum repórter pode perguntar nada. Se perguntar qualquer coisa para ele, ele, com os exemplos, pelo tempo que ele tem, que é 49 anos, que ele gosta de falar isso, 49 anos de profissão, dentro do futebol. Então, ninguém tem direito a fazer nenhuma pergunta que seja um pouco mais agressiva. Porque ele já desconversa, pega alguns exemplos, igual ele mesmo disse que todos os repórteres, todo mundo pega exemplo. E ele pega exemplo, igual pegou exemplo de Mundial, enfim. E, quanto vê que tem uma pergunta mais direta, ele se exalta. Da primeira vez foi com o Diogo, né? Lá da Diogo Medeiros. Dessa vez, eu vi o tom dele subindo um pouco mais, com o Luciano da casa, e também com o Samuel Avenancio. Mas, existe dentro do futebol, e também dentro da imprensa, mesmo que seja cruzeirense, os passadores de pano. Bem, o Cruzeiro foi mal? Sim e não. Eu vou falar por quê. Não. Por quê? Em dois jogos que era atrasado, o Cruzeiro ganhou o primeiro, e empatou o segundo. Nos seis pontos possíveis, o Cruzeiro conseguiu quatro pontos. E, com esses jogos atrasados, o Cruzeiro se encontrava dentro da zona de rebaixamento, abaixo, atrás do Bahia. O Cruzeiro, com a vitória do último jogo, conseguiu sair para fora, conseguiu igualar a mesma quantidade de vitórias que o Bahia tem, e conseguiu ficar dois pontos na frente do Bahia, com o jogo do Fortaleza. Com o jogo do Vasco, ele acrescentou um ponto a mais, e aí ficou com três pontos à frente do Bahia. Como eu já tinha dito, o campeonato do Cruzeiro não é com outros times, é um triangular entre Cruzeiro, Bahia e Goiás. Então, o Vasco está aí com a mesma pontuação, tem uma vitória a mais, está na frente do Cruzeiro, e o Vasco joga bem. Mas, todos os que estão brigando aqui embaixo, têm adversários difíceis, dentre eles, o Vasco também. O Cruzeiro teve sorte no jogo de hoje, e teve azar. A sorte que o Cruzeiro teve, foi que o gol que o Vasco fez, estava impedido. O VAR foi checado, impediram o gol do Vasco, poderia ter ficado 3x2. Isso aí para o Cruzeiro foi bom. Estamos chorando, por causa que não ganhamos 3, mas ganhamos 1, poderíamos ter ficado com 0. Porque se estivesse vencido, e o gol tivesse sido validado, o Cruzeiro nesse momento, estaria com 0. Certo? E teria perdido esse jogo. Então, o Cruzeiro ganhou um ponto a mais. E esse pontinho a mais, vai somar sim. Mas, vamos analisar, falta 4 jogos para o final do campeonato. Dentre esses 4 jogos, o Cruzeiro tem o Goiás pela frente, o Atlético Paranaense, o Botafogo e o Palmeiras. Certo? E eu vou colocar o Bahia. Nem vou analisar o Goiás, não. O Bahia tem, pela frente, o Corinthians, o São Paulo, o América Mineiro e o Atlético. Bem, no futebol a gente já viu de tudo. Se a gente pegar e analisar, dentre esses 4 jogos, que são 12 pontos, o Cruzeiro já saiu na frente do Bahia. Porque o Cruzeiro tem 3 pontos a mais que o Bahia. O Bahia tem 38, o Cruzeiro tem 41. Então, o Cruzeiro tem 3 pontos. Porém, o Cruzeiro não pode abrir mão. Porque, se o Cruzeiro venha a perder, e o Bahia venha a ganhar, o Bahia passa na frente do Cruzeiro, não pela pontuação. Ele também chegaria aos 41 pontos. Porém, ele poderia passar o Cruzeiro pelo número de vitórias. Por quê? O Bahia tem 10 vitórias, e o Cruzeiro também. Então, o Cruzeiro, nessa rodada, a próxima que vem agora, o Cruzeiro vai jogar contra o Goiás. Só que esse jogo só vai acontecer na segunda-feira. É o fechamento da rodada. E os outros jogos da rodada, já irão acontecer. Dentre eles, esse jogo, que para mim, é o principal. Tem que ligar todos os secadores. que é o Bahia contra o Corinthians. Na casa do Corinthians. Por quê? Porque, para mim, a grande dificuldade que o Bahia tem, é o Corinthians e, entre aspas, o São Paulo. Por quê? Porque depois ele tem o América, que já está rebaixado. E, você vê que é um concorrente aqui, em BH. Tem essa rivalidade e tudo. Mas, eu acredito que o América ainda vai jogar com garra. Porém, o último jogo do Bahia, é contra o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro, lá, nesse momento, já saberá, pelo que ele está brigando, se ele precisa de pontos, se ele não precisa. E a torcida, você sabe como que é. Depois daqueles 6x1, sempre vai ficar cobrando do Atlético, fazer alguma coisa, que possa vir a prejudicar o Cruzeiro. Porém, eu acredito em dois profissionais, que estão lá, no Atlético Mineiro. É o Filipão, e o Hulk. O Hulk, pelos anos de, pela história dele, pela, dentro e fora de campo, eu acredito que não seria um entregador de jogo. E o Filipão, pela passagem do Cruzeiro, e eu acredito também, que ele não seria um entregador de jogo. Então, nesse critério, eu acredito que sim. Lá no finalzinho, quando o Cruzeiro estiver jogando contra o Palmeiras, e o Atlético contra o Bahia, eu espero que o Cruzeiro já tenha conseguido os pontos necessários, para sair dessa zona da confusão. Agora, o Paulo Otori, ele é muito bom para conversar. Espero que seja tão bom para tirar o Cruzeiro dessa situação. Ele deu os primeiros passos. Certo? Em seis pontos, conseguimos quatro. Mas, precisamos de mais. E torcer muito. Que o Cruzeiro vença esse jogo aí, na Serrinha, contra o Goiás, e que tenha mais um tropeço do Bahia. Que aí sim, se o Cruzeiro vencer esse jogo lá, na Serrinha, ele já é um adversário de seis pontos direto com o Goiás, e também segura também o Bahia. Certo? E aí, vai diminuindo a quantidade de rodada, e aí, conseguiremos chegar a permanência na Série A. Bem, estou triste e feliz, porque, não perdemos, também não ganhamos, empatamos e conseguimos um ponto. e esse ponto pode fazer a diferença lá no final. É isso aí, pessoal. Escrevam no canal, dê um like, compartilhe. E, podemos esquecer, o Fernando não entra. Devido a gente ver a entrevista do Paulo Autori, dificilmente o Fernando entra esse ano. então, vamos ter que remar com o que temos mesmo. É um Wesley, é um Matheus Vital, enfim, é torcer aí para a estrela aí do Bruno Rodrigues, ou do Matheus Pereira, ou do Machado, essas pessoas que a gente vê que tem um certo apego aí pelo Cruzeiro, possa fazer a diferença no final aí, e possa trazer os pontos necessários para a permanência do Cruzeiro na primeira divisão. Inscreva-se no canal, dê um like e compartilhe.